Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Estamos aqui nos trabalhos. Luciano aí, maravilhoso aí. Tempo chuvoso. Marcalmo, graças a Deus. Hoje teve um ventinho. Vovôzinha tá ali. É isso aí, rapaziada. Estamos nos trabalhos aí. Tipulante novo na área aí. Kaique. Já tá aí nos trabalhos. O pade tá ali. Hora do café. E um pãozinho com peixe. Pãozinho com filézinho de dourado. Cafézinho fresquinho. E é isso aí, galera. Estamos aí nos trabalhos mais uma vez aí. Com a benção de Deus. E tá aí o tripulante aí, ó. Kaique aí puxando aí a linha aí. Iniciando os trabalhos aí. Na fé de Deus aí, hoje vai ser produtivo aí. Tá puxando um peixe bom aí na linha aí. Só ele. Só ele. Só ele com a linha na água. Ninguém atrapalha ele. Diz ele que é o cara, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Como é que é, meu amor? Tá sozinho. Mas eu já perdi o peixe. Vai perder o peixe? Vai. Que Deus. Tá lutando contra o patrimônio, velho. Aí. Tá lutando contra o patrimônio. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá aí, galera. Tá aí que tá puxando aí. Vamos ver aí. Dois, três, quatro. Vamos aguardar aí que o peixe vai chegar já por aí. Filmar o peixe pra vocês aí. Valeu. Aí. Tá chegando aí, galera. Tá chegando aí. Tá chegando aí. O material tá chegando. E já tem peixe ali. Olho de cão. Bom dia de olho de cão aí. Primeiro anzol. Segundo anzol. Vamos aí, ó. Bota pra cima. Aí, ó. Ó, olho de cão GG, hein? É isso aí, galera. Tem mais aí. Pra baixo de lá tem mais um bocado de peixe. Vira sol? Tá faltando agora o boca grande. Pargueira não quer boiar, então é só olho de cão, hein? Aí. 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 Vamos que vamos. Mais um. Bota pra cima. Bota pra cima. É aí, galera. Voltando aí, ó. Caique puxou aí mais um bocado de olho de cão. Os olho de cão GG, ó. Aí. Misturado, né? Ó. Só a cara do peixe, hein? Ó. O vovô do Gimpano aí, ó. É isso, galera. Vai o Caique. Rafael puxando aqui. Ó. Pargueira tá aí na água. E vai boiar a pargueira do Rafael aí. É isso aí, rapaziada. Vamos nos trabalhos aí, ó. Olho de cão na área. E vamos que vamos. Namoradozinho no meio. Sai um xerne. Vamos aí nos trabalhos aí, ó. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta aí. O pai embarcando o peixe aí. É isso. Vamos ver o final da linhada aí. Como é que ficou. Aí, rapaziada. Aí, ó. Linhada do Rafael aí, ó. Aí, ó. Namorado, o licão. Aí. Tá rendendo. Tá rendendo, tá rendendo. Devagarzinho. Agora vamos lá. Chicando as pargueiras aí. Jogar no gelo. Choque térmico no peixe. Vai, Caique. Leva pro gelo. Leva pro gelo. Aí, ó. Trinta quilos de peixe aí numa pargueirada aí, ó. Caixinha com trinta quilos, galera. É isso aí. Vamos que vamos. Vagazinho vai indo. Papai do céu abençoando. E é isso aí. Pegando o feminino de trabalho. Valeu. Depois tem mais. Trinta minutos. Aí, galera. Voltamos aí, ó. Mais um vídeo aí. Vinte e oito, tá, galera? Hoje é dia vinte e oito. Do três de dois mil e de três. Aí, vovô Alberto aí puxando. Alguma coisinha aí que ele falou aí, ó. Não deixa boiar pra debaixo do barco não, vovôzinho. Embarca o material todo. Embarca tudo, vovô. Vai, vovô. Alvança o preso lá. O peixe vai boiar, vovôzinho. Tá aí, ó. Tá meio enroladinho aí. O peixe tá boiando, vovô. Olho de cão. Joga na caixa. Joga pra ir na caixa, vovô. É isso aí, galera. Toma aí nos trabalhos aí. Vai com calma que vai boiar pra fora, vovôzinho. É, vem boiando ali, ó. Olha lá. Aí. Chapoca de uricão. Vai, vovô. Tá bem ferrado. E o namoradozinho aí, ó. É isso, galera. Namoradozinho. E é isso aí. O vovô falou que tava com o jimpano. É. Mas o jimpano virou namorado. Mas faz parte aí. É aí, compadre. Fala alguma coisa. Vagazinho. Vagazinho, no cata-cata. Tá fluindo, né? E o pescador novo aí, ó. Navio, ô. Caique, caiaque. Tanto faz. Navio, caique, caiaque. Tudo é embarcação. Tudo é barco. Vamos aí. E aí, parceiro? Ferrando aí? Fechando ali? Isso aí, galera. Depois a gente volta aí. Valeu. Aé, galera. A pauta puxando. Aí que tá ali. De apoio. A de bicheiro na mão. Cheio de maldade. E aí? Aí que tirou isso aqui. Já vai lá pro gelo já. Mais um lírio aí. Bonito aí. Cinco quilos. Essa faixa aí. E é isso, rapazinho. A pauta puxando aí. Vai boiar tudo aí. Mata aqui pra você ver melhor. Olha a linha do Rafael. Olha o Rafael puxando. Olha a linha. Olha a linha. Como é que fica. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha. Vai boiando, hein? Vai boiando. Dois. Três. Aí. Dois lírios. E um chernão arrumado lá. Dá um zoom aí pra gente ver melhor. Aí, rapaziada. Dá um chernão aí. E aqui o lírio. Os lírios estão na área. Vamos aí nos trabalhos. E aí, copa. Hoje promete, né? O couro com coça. 24, 48. É. Enquanto o lírio estiver comendo, ninguém dorme não, hein? Se vazar a noite comendo, entrar pela noite, o couro come. Ele comendo e a gente pescando. É isso aí, rapaziada. Olha aí. Só lírio escolhido. Só lírio bonito, gente. O chernão ali. Criado, hein? O chernão ali tá lindo. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Subiu o lírio agora aí, ó. Aí. Tá embarcado, hein? Só lírio criado, hein? Só lírio criado. Peixe pequenão. Só peixe graúdo. Ah, pô. Você botou a caixa aí mesmo. Aí. Só peixe graúdo, hein? Vai no outro. Vai no outro. Próximo cliente. Próximo cliente. Subindo aí, ó. Aí, ó. E, e. Só criadão. Isso aqui tem uns oito quilos, hein? Vamos lá dizer aí. O tamanho desse ali, rapaziada. Olha o tamanho desse daí. Que peixe lindo, hein? Peixe lindo, lindo, lindo. Bota pra cá. Desocupo. Vai. É isso. Aí. Quase o tamanho do isopor. Isopor de sete e setenta e cinco litros. Comprimento dele. É isso aí, gente. Agora vem o outro ali, hein? Vai. Xé. Não bonito aí, ó. Olha o leitãozão aí. Vem que vem. Vem de barriga pra cima. 40 passas pra cima. Aí. Aí, rapaziada. Que chernão lindo aí, ó. Aí. Aí, ó. Aí, chernão. Eu ia até pausar o vídeo, mas não dá, não. Tem que deixar filmando. Ó. Ó o pé, hein? Ó o pé. Vem. Vem. O que é isso? Tamanho desse chern, hein? Olha o tamanho desse. Ó, ó. Ó meu pé na cabeça do peixe. Ó. É isso aí, rapaziada. Mais um embarcado aí, ó. E vamos que vamos. O couro tá comendo. O vídeo ficou até longo, mas... Momento do peixe, né? Aí. Quase o tamanho do Rafael peixe. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos lá, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Quarta-feira, dia 29. Do 3, 2023. Mais um dia aí, né? Aliás, mais uma tarde aí. Abençoada por Deus aí. Um ventinho de leste. Mais um pouco mexido. Tava mais alto. Agora acalmou mais um pouco. Tinha a casa de um rolo de mais de 3 metros. 3 metros e pouco aí. Agora, tá um ventinho de leste. Mas estamos aqui nos trabalhos. O padre ali. O nosso amigo Kaique por aqui, puxando o material. O vovôzinho do Gimpano lá atrás. E é isso, galera. Tamo aqui nos trabalhos aí. Matando o Lírio. Graças a Deus aí, papai do céu. Botou um cardumezinho aí. E tamo aí, catando o punhado aí. Um talentozinho, devagarzinho. Rafael ali trabalhando ali, ó. Tá bem pesadinho lá o material. É isso aí, galera. Kaique tá recolhendo aqui também. Chegar mais próximo, eu filme aí. Aê, pessoal. O vovô puxou agora aí, ó. Cherne, o namoradozinho. E tamo aí, ó. Tudo no choque. Ó. Aí, ó. Isopor já porradinho de peixe aí de Lírio. Tudo no choque. Choque. Choque térmico. Esse e o outro aqui também do lado. Abra aí, vovôzinho, pra gente ver aí. Aí, ó. Só peça. Tamanho do isopor o Lírio aí. Só peça grande aí, graças a Deus aí. Valeu? Já voltamos já. O peixe vai subir aí. E já voltamos com a filmagem dos peixes aí. E já voltamos com a filmagem dos peixes aí.